A CIDADE NO BRASIL Eles entram por ali Crácio, Crácio, ainda cá Puta de tiro, Zé Estão lá, Rick, bora, bora, eles estão lá, Rick É hora de chegar lá Olha, eles não sabem... Eu ando a todos Isso, eles também Não, vai para onde estão a ir Estão aqui, estou a ouvir-los todos Oi É já aí o bomb site, Rick Oh my god, matei outro ao fundo, apareceu-me um Não estava a ouvir, este porquê? Ele não sabe que estás aí, Rick Sabe, sabe Sabe que ele tem os filtros Eu disse, não o sabia? Tens um embaixo disso Um embaixo disso Boa Falta um Está atrás sim Lindo Ooooooo Clutch de Madfx Smurfs, é Smurfs, contas Smurfs Estes caos já é Olha, estes caos já é Eu não tenho um à hora, o outro tem duas auras Acho que nem que houve lá tinha, acho eu Eles começaram a esperar o que tenho, mano Crazy, dá-me um boost lá para cima Que é para te vindo lá de cima Não, 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 não Vamos, Rick, vamos para aqui Estou procurando a gente para a entrada do céu Aqui, aqui, Crazy Aqui, aqui, Crazy Ah, isto tem uma entrada aqui para cima, Zé Eu dou-te, eu dou-te pushback Ui, Ui, eles vêm para aqui, Zé, estás a vir? Não Estás a vir, Rick? Aham, é aí que eu venho aqui Eu não sei se eles não vêm por trás de nós Estão aqui por baixo, pode ter cavalos, irmão Estão aqui na hora Boa Veia, 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 veia Aguenta, Rick, aguenta Já estamos a ir Ai... Oh, mãe Vamos mais Vocês podem ficar a base É sério Ai, já não vai tomar ninguém Agora até o final do jogo Acho que é que eles gostaram de jogar brutal, Zé Este mapa é brutal É brutal É brutal que acho que eles sabem tanto do mapa como nós Por isso é que é assim Ah, Crazy Está a ver o que estás a matar? É do outro Tanto faz, tanto faz O primeiro é chegar lá, ó Que acaba não sempre Zé, eu não posso matar assim Dá-me uma cena má, mano Como é que é medo? Ele fica... Pera Ui, vem eles outra vez Acredita Aqui? Hum, hum Estou a ouvindo, Zé Não houve Eles vêm em NN agora Estão aqui Estão aqui Não sei onde é que eles podem vir Estão aqui 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 Está aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Está aqui Uo, gays eove Batei o gás da bomba Certo Estão aí Estava aí Dentro por trás de 3x Ftrecy Interpreter Storm Estão ali São ahí Estão ali Estava ali Derame Arendra De nada E aí que foi! É? É? É, é! Sim, tens de dar a volta, tens de dar a volta! Estou muito feliz com os meus amigos! Anderflor? Anderflor! Morrei! Morri o cara, mano! Baixou-se daquela maneira fantástica e eu fechei logo a loja! Pronto, já podes usar o boost ou crazy! Tu ou? Quero me que tens! É a capa! Com certeza! Estamos chegando com a minha zona! Ah, Zé, está, não tem que estar no contigo! É porque eu compro com umas setas, Zé! Fala do timing, Zé! Eu tenho a... Ui, ui, ui! Estou aqui, estou aqui no A, estou aqui no A! É, é, é! Bem, bem, bem TAC! Oh, tá bem! Estás em cima, estás em cima, estás em cima, crazy! Eles viram-me aqui! Aí, oh, Silvio! Oh, meu Deus! Sério? Tem morta a equipa toda! Estão todos! Estão todos! Estão aí todos! Está mais! Está mais um! Estão aí! Eles não sabem que estás aí! Dois! Dois! Dois árvores! Já me furoram! Acho que eles vão dar a volta! É! E aí! Oh, my God! Estão aí desse lado! Trash sim! Isso! Outro! Está aí! Pois não podes fugir! Não podes fugir! Só vai apanhar a ti! Não podes fugir! Não podes fugir! Isto é o que? Nice! Nice! Era para fugir mesmo! Tu falou que não podias fugir! Mas não era para fugir mesmo! Ah! Tu ainda não matei! Demora-se o que eu tenho que dizer! Eu estava ao segundo porto e eles já mutavam o Front! Yeah! Silvio, dropei em uma... Oh, Crazy! Dropei em uma... Já sabes! Uma W! O meu TAB não está a funcionar! Tem de ser! Não entendo sempre! Não é! Só a questão de tu não matar! Não! O meu TAB não está a funcionar! É porque isto não deve estar a gravar! Que bom! Não! O teu TAB não está a funcionar! É um bug do CS! Não consegues abri-lo! Oh no! Onde é que já vais? Ah tio! Não me inteirei onde é que estava! Já estava na base dele! Hum! Estou aí! Ah Zé! Vamos lá! Porquê que eu não larguei a P90 mano? Rico! Neste diz-me que eu já estou aí demais! Já não sei onde é que estava! Não sabia Zé! Ele já estava a dar senão nos anos! Não observei que eu ia as bloques de frente! Ah! 하�dr! Ia sem guardar condicionado! Valeu se senta aqui! Estas ventas aqui, é corpo inteiro, é corpo inteiro, é corpo inteiro. Então, acabou o boleto? Olha, estou parado. O que é que se passou? Ah, eu crazy, pus shit para matar dois agora. Eles não estavam a mexer. Ah, nada. Estou parado. Fuse. Olha, está parado. Eu estou fazendo fuse. Eu estou fazendo fuse, eu paro o tempo, eu não consigo parar o tempo do jogo. Eu consigo parar o tempo do jogo, crazy. É um shit que ele faz. Zé, o que é que se passou? É os gajos que têm para ganharem o jogo. Estão a fazer o lag switch, aquele botãozinho que se liga, não é? Ah, está com o sol. Bom, agora já não podemos inventar muito que eles já sabem que estamos aqui. Pô, Zé. Eles sabem que a gente está aqui há cinco rondas. Não sei o que é que podem fazer, eles devem ser perguntados o mesmo. Mano, ou eles são muito a bot ou isto é muito fácil mesmo. Não, xuxiu, a gente vai para aqui outra vez. Estão aqui, estão aqui no A, estão aqui no A2. 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 Estão aqui no A4 Pois. Estão ali em A2 flashes. Estão ali em A2 lucky. Estão ali em A2 dari 2. Estão aqui em A2 Vander. Estão ali em A2警 cara. Estão ali para o A2. Estão ali, dois. Onde é que está passada? Aí não passas, é por aqui. Onde é que mataste a ele? Está aqui a bomba. Olha onde é que tu estás? Está aí, olha aí. A gente ainda tem que ir à procura das frags. Antes era não matou ninguém. Claro, tinha que ser. Pois ele diz que a gente vai atrás da frag. Estás a brincar? Se esta ronda não tinha matado ninguém, tinha que ir. Eu já me perdi nas contas, não sei quanto é que já suspei. Mataste oito e morrestes três vezes. Vai, vai, vai. E tens duas assistências. Ah. Tens duas. Pô, o Roma está atentos no posto. Quando eu descer, tem um gajo em baixo, mostra-se. O problema é que eles podem vir ali de frente, eu não sei se eles podem vir ali de frente. Deplante flashbang. Estás a ver o meio ou ataque? Estou a ouvir que este mapa vai ser a ti. Estás a ouvir. Estás a ouvir. Ahia, passou, Zé. Eu disse, passou. Não, não, não. Esse está, é do Crazy. É meu oque, é meu oque. Tens e outro, tens e outro, tens e outro. Não vengas dizer que é meio, é oque eles iriam passar por aí. Passou-lhe eles aí. Está-me a dizer que eu matou até meio, eu era impossível. Não, ele passou onde tu estás, ele passou por aí. Não passou por aqui. Está a apontar. Está a apontar. Tira uma granada, tira uma granada, Silis. Atira, 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 atira. Vai, Silis, bomba, bomba. Oi, deixa, deixa. Defuse ainda. Tem de ser uma pessoa com defuse. Sou eu, está aqui. O Rick tem, o Rick tem. Olha, o Rick ganhou o MVP. Era o olho que eles passaram ali na veia. Oh Crazy, foi quando tu me estranejaste. Não passaram para ler e não tenho mais nenhum a ver. Como é que chamam este mapa, Feio? Season. Season Pass on the Plur. Sou o maior no Season. Man, estás com 9, 2, 3 e 3. Estás com 9, 2, 3 e 3. Estás com 3 vezes man of 10. Deve ser todas as erzas, é isso aí que estamos. Espécie de suporte. Mas é, estás a jogar do lado mais fácil. A seguir vai jogar. Vem ir, Rick. Vem ir. A seguir até tremes. A seguir até coas, por que caramba. Ah, ah. Estão, 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 estão. Estão, estão, estão. Estão, estou, estou. Estou passando um para a esquerda. Estou querido ouvir isto. Estou querido estar com os delas. É, é. Matei um em cima. Estás precisando de ajuda? Não está ninguém aqui, está tudo despenado, mano. Matei outro. Olha o Rick da face. Está outro, está outro, está outro. Ah, ah. Estás precisando de ajuda. Ah, ah. Ah, ah. Fiz este, dois. Ah, ah. Ah, ah. Fiz este, dois. Ah, ah. Ah, ah. Olha o Rick aqui em primeiro no table score. Ah, está no, no, em primeiro. Ah, ah. Ah, ah. Não pode correr sempre mal, mano. Ah, ah. Ah, ah. Este por acaso é daquilo que está a querer tudo bem. Ah, ah, ah. Ah, ah. Deia, mantém as respostas que ali estamos mesmo ganhando da conexão. É mesmo. A gente está jogando assim bem nestas posições, é ficar. É ficar, é ficar. É ficar, é ficar. Não, não é? Ah, 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 ah. Eu tenho que ir ver as respostas aqui primeiro. Eu não consigo, eu não consigo. Estou um meio, passou um para o A, passou um para o A. Estou aqui, eu que vejo os beijos por os pés ali. Rick, está aí pessoas, está aí gente. Vou ouvir aqui ventos, ventos. Estou a ouvir ventos. Não sei onde é que eles saem, oh my god. As ventos é ao pé do TAC. Estão vendo? Estão vendo? Estou no centro da Como é que eu vou te ajudar? Tá morto, TAC? Aqui não está ninguém, Silzoon. Pessamos. Pessamos. Persame, TAC. Rápido,タク. Pessamosся aqui. Eu acho que é o gajo de começar ao pouco o time, o gajo tem duas aulas de CS, o outro tem quatro, caramba. Não é de semer, não gosto. Ah, deixei-me matar. Veram a diferença de skill? Como é que pôs? De gajos que nunca jogaram isto, contra gajos que... Não era de ter chivado, eles nunca jogaram isto. É pá, estes gajos são muito bons, mano. Vocês vão logo ver tempos e o caraças e se estão lá há 15 dias a jogar isto, então. Ué, sabes que às vezes pode ser uns gajos do NIP e o caraças. É, uns gajos do NIP e o caraças. É, uns gajos do NIP e o caraças. Os gajos são uns gajos do NIP. Não, mas este mapa é engraçado, mano. A defender, a atacar, não sei, mano. A atacar é mais difícil. Ah, conta a Espanha. Eles aqui nem se chegam, mano. Já sabem que não cheiram se eles é. Calma, Crazy. Não vou botar lá. Eu só não sei o que é bom, meu. Aqui, né? A bomba está aqui no ar. Tem sim um. Vem nesse... nesse jeito. É, Henrique. Ah, mas um aqui. Não estava menos de dois aqui, meu. Olha aí, Crazy. Ah, Zé. Depois apanhei a... Olho, 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 olho. Ah! Vamos lá. Oh, Crazy, apanhei a Adama. Eu mesmo, a minha mão. Ah, eu tenho a calva, o melhor alguém que apanha é ele. A pena perder a calva. Eu adoro, eu tenho money. O Deezer está sempre a chorar, mano. Ah, Zé. Enche o vinhete. Pois é, Zé. Ele consegue comprar tudo por causa. Sabe o que é engraçado? Hum. É que do lado dos chate... Do lado dos terrestres nem consigo usar a calva. Do lado dos balfins é conseguir. Ah. É? É, 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 é. 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 Então eles vão a zeros. Não é. Não é. Vai, vai. Ui, vem aí, Henrique eles. Já, não me passam nenhum. Tá, 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 tá. Marquei, marquei o homem e queimei. E queimei. Eles recuaram todos. Eles vão aparecer aqui, olha. Calma, Crazy, calma. Tô aí. Perigua. Perigua. Boa, Zequias. Sério Henrique? Estão aqui no ar, estão aqui no ar. E tá aqui outro, tá aqui bomba. Bomba tá aqui, bomba tá aqui tu? Foi? Tá a bomba comigo. O outro não tava aqui, ah. Uhum. Tu ouvimos mid. Tava, ué? Tava, tá. Ai mano, estou todo aleijado. Cala o manco, para que é que for um pai que outros? Tem que olhar aqui e ver-te aqui Zé. A bocado passei, para impedir coisas assim como eu fiz isto. Parece que estás no espaço. Mas olha que dá para disparar por aqui Zills, olha aqui. Onde é que estás? Aqui, olha aqui. Aqui, aqui, pela cena ou não? Deixa ver. Dá, dá Zé, olha aqui. E agora matam Zills aos outros. Já estamos a ver se vai matar ou não. Oh my god. Dá para estar primeiro. Vai já. Vá morrer neste jogo não? Come on, come on, job, job. Ah, até Vasco expõe do outro lado, não? Não, agora já ganhamos. Deve ser aqueles mapas que eram desequilibrados, não é? Se eles ganharem, será o maior comeback sempre do mundo do CS. A história do CS? Já, 11 a 0. Contra nós, nada é impossível. Não vou gastar a granada porque não se passa aqui nada. Quando vão, vão todos juntos. Tu podes pegar a granada, tu podes correr isto, Rick. Tu podes mudar as coisas e não gastas. Aqui não, eu gasto. Já, afluxo. Uiuiuiuiuiui. Muito bem-athras. Certo! Nem vídeo este material. Eu sei, que o caberão vou entrar jamão gaudeiro! Fugiu, 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 fugiu. Faltam três, dois já tinham vazado, Zé. Foram para a outra bomba, foram para a outra bomba. Para a outra bomba, Zé? Foram para a outra bomba, Rico. Estou a ficar nervoso. Não os passes, Zé. Estão lá, estão lá, estão lá. Estás a ouvir? São eles, Zé. Estão para onde está? Não está para onde está, vai, Rico, vai, Rico. Ou assim é que vão estar de fora. Deve estar lá, está lá, Rico. Ai, está aqui nas costas. Rico, tens agora onde eu morri. Ui. Está na arma. Fica, fica, fica a ver a bomba. Vai à frente. Tens dez segundos, dez segundos, não te mostres. Eu tenho que ir à bomba, não te mostres. Não te mostres. Ganhámos, Rico. Não te mostres, não te mostres. Ai, um segundo. Ai, a zero. Eu tive que arriscar, Zé, o gajo vinha para cima de mim. Ah, eles vieram ali tudo despolar. Ah, com um P90, ah. Vem agora. Deve-as aonde se ele entrar, Zé. Estou-te alijado a treze. Eu te esparei antes. Ah, não te mostres. Devia estar com o pre-fire. Devia estar com o pre-fire encostado ou alguma coisa, mano. Já, já, não te mostres. Não, ele devia ter a arma aí. Ele estava a te ver a arma. De onde eu estava. Acho rico que não se mexesse e ficassem para disparar. Cada merda tem balas até ao ponto de boas. Pronto, eles agora metem. É que aparecem isso, quando vêm por aí, é por aí. É aqui, é. Eles aparecem logo aqui. O ponto de contacto é aqui. É aqui neste hall. Eu normalmente meto granada. A granada vê que vai reventar aqui. Estava todo flashado. Estava por trás. É pela base deles. Estão lá. 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 Estão ali. Estão ali. Estam ali. Estão ali. Estão ali. تou í. Cuidado aí, ric. Cuidado aí, vomstone. Vá pra velocidade. andırholes. Vai pra ήταν. Estão B. Tom B, Tom B, vá. Vira para a esquerda, Zé. Eu vim para o lado mais longo, mano. Esquerda, boi. Lindo. O Rick matou um Maio. Só falta A, ué. Ya, tá aí, Rick. Tá a plantar. Boa. Ui, merda, merda. Tenho uma sniper para quem quiser. Zé, não queres dizer nada, mas o Rick já vai com 20 kills. Tom. Acho que não vou voltar a fazer um jogo deste sem a minha foca na minha live. Pelo menos tão cedo. Nunca se sabe. Vai, vai, vai. Vamos com o T. Vamos com o T. Este mapa é mais fechadinho, estás a ver? É mais uma onda de codas este mapa, não é? Não tem a ver muito com o mapa, tem mais a ver com os players. Passaram o mapa, passaram nada. Estão aqui, já estão aqui. Tem mais a ver com os adversários. Já estão lá. Incendio ser logo a matar. Já estão lá as ex. Está aí outro Crazy. Quase safado o ataque. Já está lá um sniper, Rick. Consegues? Bombe drop lá. Está outro debaixo da ponte. Muito legal. Então daqui a pouco acho que está. Eu costumo sempre pôr ali. Não me pus. Não me pus. Deve ter confiança. É, costumo sempre pôr ali sem deard. Sempre, 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 sempre. Das outras rondas que vim aí. Não posso não dar nada. Vamos atacar com eles então. Move it, move it. Muito pesadão. Nós vamos ter uma ronda. Não. Agora é que fazem o comeback. Passaram o taco? Passou, passou um. Um. Dois. Um morto. Passou um só. Mais perto. Já é mais perto. Vamos botar aqui no ar. O gajo vai-se pular no mesmo canto. Certeza absoluta. Lá está ele. Lá está ele. Está lá no cantinho. Basou. Estou a 6. Estou a 6? Foi isto que me puseste. Lá do fundo. Estou. Estás contando que eu tirei 2 de vida. Tirei-te 2. Ah enfim. Vocês passaram por... Um para trás. Não consegui matar. Ah. Ah. Eu não conheço os canos ou... São todos parece... Acabei de jogar com 15 mil paus. Agora foi tudo para o banco. Bom. Vamos fazer um arrastinho aí numa. Para terminar já esta situation. Temos duas rondas. É para ganhar. Eu sei. Pistol Round. Pistol Round. Eles estão a jogar a primeira vez no Season. Não. Não. Só fizeram um Round no Season. Um Round é um jogo Zé. First Round não é... First Match. Ah. Já. Jogaram só uma Ronda. Já estão na décima sexta connosco. Sim. Mas eu quero dizer que meteram uma Ronda a nós. Eiii. E o Zé. 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 Estás no 17. E eu ao 14. E a bata do crise. Sim. Em vez de estar a ler o jornal. Vim ao ajudar a apanhar a bomba. É o que o Zé. A bomba está a fazer mano. Mas o Zé. O Zé está a parar num cara. O Zé está ali camufarrado. Não sei fazer aqui. Vai para a espera deles. Vai a espera deles. O moleque Ai, tá atrás de ti, tá atrás do Kraizy Eu vou fazer isso, oh meu Deus Ah não Canta Canta Canta-nos O músico que é Ok, ok, ok 3 mil Olha essa bomba, olha essa bomba Bora pra lá, só fica na lá Bora lá, mas onde estou hoje Eu vou pelas condutas Eu vou pelas condutas Eu vou pelas condutas Eu vou pelas condutas Ah, Rico, eu não sei onde é que eles param aí Aqui podes andar a bruta Aqui podes andar a bruta Apesar de eles já não estarão em vir a gente Agora a partir de que é que é perigoso? Ai, devias ter abusado com os putinhos Pra que jeito? Não há, não tá ninguém Por que não vinha não pra o Asens? Vai, 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 vai Ele tem scout, ele não te acertava Tem essa bomba, vem? Já, já tá a vir Oh God, oh God matou dois Eu e o carregar, mano, é um vício Zé Não pode Boa, boa, boa Pronto, ele vai-te vir agora Não dá Planta quem é isso? Aí não dá, aí não dá Planta isso, hein? Aí não dá, Zé Tem de ser na... Direito, é direito Tem de ser na vermelha Um beijo é obrigado a plantar Bom, mas eles caem Subite nível Subite nível Também subi Também voltem a subir Pra prata 4 Prata 5 Uuuuh Puta de jogo, olha Zé, sete vitórias consegui hoje É merecedor Prata Elite, é Prata Elite Ah, também eu? Mas eles eram muito fraquinhos, já não és? Uhum É Nenhum deles tinha ranking, os dois últimos Estás não mesmo que eu, tá? É Fui Se gostaste daquilo que viste Escolhe aqui o teu próximo vídeo E olha que te vais continuar a divertir Enquanto